Pegada hoje em Barueri, a capital paulista da arte suave. Estamos aqui para a terceira etapa do circuito paulista de jiu-jitsu. Falta comendo aqui no tatame. Vamos falar com o pessoal, conferir umas imagens. Aqui do meu lado, Fernando Silva, mais conhecido como Costela. Um cara que eu estou devendo uma matéria faz um tempão. E ele sabe que não é má vontade não, que a correria é muito grande, Costela. E por que ele está aqui agora? Não é porque eu estou devendo essa matéria com ele. É sim, um pouquinho só. Um pouquinho é sim, porque eu estou na dívida. Mas o cara acabou de se consagrar tetracampeão do circuito paulista. Mostra aí, Costela. Aqui, ó. As três medalhinhas. E o melhor, hoje... Melhor não, pior. Hoje não precisa nem lutar, né? É, hoje eu só vim só para subir no ranking, marcar pontuação e passar pela balança, né? Que é o principal. Não adiantava eu vir aqui, perder para a balança e ficar sem o título. Então, tive que vir aqui fazer meu papel. Meu adversário não veio, mas minha parte eu fiz e saí satisfeito. Estou entre os dez melhores Master e faixa preta. Me consagrei quatro vezes campeão. Então, para mim, isso é gratificante. Ah, com certeza. E num dos principais eventos de Jiu-Jitsu do mundo, né? Porque, pô, hoje a modéstia à parte, né? Posso falar modéstia à parte, porque a pegada nasceu aqui dentro. A Federação Paulista hoje é uma das principais entidades, uma das mais respeitadas aí, né? Sim, sim. Você me acompanha desde faixa branca, né, pô? E agora, treinar duro para me lutar no Campeonato Paulista, também é onde eu sou cinco vezes campeão. E tem muitos campeonatos ainda esse ano e treinar para isso daí. Tem que estar sempre preparado. Tendo luta ou não, tem que estar sempre preparado. Demorou. Para a gente finalizar, só fala um pouquinho do projeto social, onde a gente logo, logo, a gente vai fazer aquela matéria que eu te devo faz tanto tempo. Sim, então, eu estou com um projeto social que está em papel assim, está em andamento, mas eu estou aí procurando alguns apoios, porque sozinho está difícil e eu sei que algumas pessoas estão colaborando aí para que dê andamento aí para ajudar a molecada aí que estão precisando. Então, se alguém se interessar, deixa seu contato aqui para... Fala aqui que a gente coloca aqui embaixo, se alguém se interessar em ajudar. Sim, ó, é fácil de me achar, está como o Costela Underline CTA no Instagram. Aí lá eu consigo conversar melhor, no Facebook também, Fernando Silva. É fácil de achar, é só colocar o Costela, todo mundo vai encontrar lá. Eu explico como funciona, quem quiser colaborar, ajudar aí. Eu agradeço, de ser de coração, é o que importa. É isso aí, galera. Vamos ajudar aí que toda boa ação merece uma reação, né? Oss! 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 Aqui do meu lado, outro cara que dispensa apresentação, Cícero Costa, líder de uma das equipes, acho que a equipe que mais cresceu aqui em São Paulo, né, Cícero? E o nosso orgulho é que a gente estava lá no comecinho, a gente presenciou tudo. Verdade, verdade, foi um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar falando com a galera aí. A equipe está crescendo muito, graças a Deus, o trabalho está sendo bem forte, nós estamos trabalhando duro para que isso aconteça, todo final de semana tem um campeonato bom, todo final de semana estou em um campeonato ou às vezes estou em seminário também ajudando o grupo em outras filiais, estamos se esforçando para que seja uma das melhores do Brasil. E assim, saiu neguinho, se for citar nome é capaz de esquecer até, esquecer vários, mas saiu vários campeões mundiais ali, né? É, na academia já passou vários atletas muito bons, né, que hoje estão na atualidade nacional do Jiu-Jitsu, né, ou mundial no Jiu-Jitsu, né, e sempre aparece muito moleque novo, jovens, com muito baixa renda, assim, que não tem dinheiro nem nada para tentar a sorte aqui em São Paulo e nós temos que ajudar a galera de alguma forma, de algum jeito, nós temos que ajudar eles para que eles possam chegar em uma fase grande, que possa crescer muito no Jiu-Jitsu, que possa viver do Jiu-Jitsu, na verdade, né? Um detalhe que você falou, que eu acabei não falando, é isso, tem muita molecada que chega sem condições, chega para morar na academia, você vai, acolhe, traz e vira um monte de monstrinho no tatame, né? É, na nossa academia já chegou a morar mais de 60 pessoas, num espaço de 9 por 10, já chegou a morar mais de 60 pessoas, isso é muita gente para dentro de uma academia, é, sem tanto local para ficar e nós tentou se superar, hoje nós temos alguns alojamentos que eles ficam, alguns pagos alojamentos, tem alguns que é gratuito, mas é um pouco longe, os que querem um conforto melhor tem que pagar para que possa ficar aqui em São Paulo, porque é difícil ajudar todo mundo. Não dá, né? Por mais que o coração queira, né? Não tem que, o bolso não deixa, né? Não, não dá, porque aqui em São Paulo o gasto é muito grande, tanto com água, com luz, aluguel, tudo é muito caro. Nós estamos abrindo alguns alojamentos fora de São Paulo, nos interiores, para trazer mais pessoas de outros estados, para que moram num lugar que seja acessível ao bolso de todo mundo. Sissão, para a gente terminar agora, se alguém que está assistindo aqui se interessar em te ajudar, em dar um apoio para o seu projeto, põe seu contato aqui, a gente deixa aqui marcado, aí a pessoa entra em contato com você direto. Ah, legal, o meu telefone é 011-985-609445, ou entra na página do Instagram, ou se quiser nos procurar no Ipiranga, que é a central mesmo que fica no Ipiranga, a porta vai estar sempre aberta. Aproveita e já manda o endereço também. Ah, é rua Lino Coutinho, 426 Ipiranga, São Paulo, quem quiser fazer uma visita, a porta vai estar sempre aberta, independente de bandeira, pode chegar lá e treinar com a gente. Não, demorou. E a gente vai fazer uma visitinha lá logo, logo. Eu estou voltando a treinar, se o garoto estiver bem, mas eu não vou lá para treinar não, porque lá só tem monstro, velho. Eu vou lá para fazer uma matéria especial do projeto. Legal, fico feliz e obrigado por tudo, obrigado às pessoas que gostam do nosso trabalho. Quando quiserem conhecer mais próximo, a porta vai estar sempre aberta para todo mundo. Fica o convite galera, Cícero Costa. Valeu. Bom, para finalizar, estamos aqui com o mestre Otávio. Mestre, sei que ainda tem muita coisa, até o final do ano, a gente tem muito evento, mas o circuito está acabando hoje. Faz um resuminho rápido, um balanço do que foi mais um ano de circuito paulista. Bom, Marco, não tem outra palavra de falar, senão de sucesso, né? O jiu-jitsu vem crescendo assustadoramente, nós estamos fechando a terceira etapa do circuito paulista de 2018, já temos alguns campeões do circuito, agora nós temos a etapa do fechamento. A gente acabou de gravar com o Costela, que foi tetracampeão. Tetracampeão do circuito. Do circuito. A gente tenta devolver da melhor maneira possível para o atleta tudo aquilo que ele investe na federação. A gente tenta investir no atleta, dando a ele um evento de qualidade, um evento de suporte e um evento que leve esse atleta aos melhores eventos de jiu-jitsu que hoje acontecem lá fora. Isso que acontece lá fora, isso que acontece no Brasil, os que são realizados no Brasil acontecem aqui em São Paulo graças a todo esse trabalho que você e sua equipe tem feito, né? Ah, isso eu não tenho a menor dúvida. São Paulo hoje é a melhor estrutura de campeonato no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida e falo isso sem modéstia nenhuma. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa de staff, muito boa de árbitro e muito boa de material. Então você vê que a gente tenta manter o ginásio num padrão elevado para a gente ter um atleta de nível elevado. Então eu só estou feliz, só estou agradecendo e só estou esperando ano que vem que a gente comece a etapa de 2019 melhor ainda do que foi 2018. Com certeza, a pegada nasceu aqui, né mestre? E a gente ficou um tempão fora. E assim, isso a gente está tentando resgatar, pelo menos aos pouquinhos, né? Cada vez mais vindo. Espero que o ano que vem venha muito mais. Só que a gente tem um compromisso já firmado no dia 10 de setembro, né? Fala um convite para a galera. 10 de setembro é a festa máxima do jiu-jitsu paulista. É o dia do jiu-jitsu, que hoje é lei aqui em Barueri. O jiu-jitsu hoje tem uma data reservada só para ele. Não será aqui em Barueri, vai ser em São Bernardo do Campo, por conta de estarem demolindo, reformando o teatro aqui de Barueri. Então vai acontecer em São Bernardo, mas tudo que é Barueri vai para São Bernardo. E é como eu disse, é o Oscar do jiu-jitsu paulista. Ah, sem a menor dúvida. A galera tira o kimono e bosta o terno, né? É a hora que o atleta tira o kimono e põe o terno para ir lá buscar os louros de 2018. Não, com certeza a gente vai estar lá. E é o que eu falei, mestre, cada vez mais. Sempre, muito obrigado pela recepção de sempre e que a gente trabalhe cada vez mais junto, né? Você é prata da casa. Quando você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você é importante no nosso meio. Obrigado, mestre. É isso aí, depois dessa que eu posso fazer. É só acabar o programa, velho. Mais um pra conta. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Os... Você é prata da casa. Quando você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você é importante no nosso meio. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta. É sinal de que você não vem, a gente sente a sua falta.